A pessoa lê, me dá feedback, e aí sim que vai para a rua. Cara, você está escrevendo algum livro nesse exato momento? Não? Alguma coisa nova vindo por aí? Estou escrevendo um juvenil que conta a história de uma garota que tem um sonho de montar uma bicicletaria com o melhor amigo dela. Então a história dali e do Marcão, eles querem montar uma bicicletaria e aí acontecem algumas coisas que não dá certo para eles montarem a bicicletaria e ela se vê envolvida numa trama mirabolante muito legal. Então é uma história de empreendedorismo para jovem e outros assuntos do mundo juvenil. Estou no final do livro, já estou mais ou menos a décima quarta reescrita, o livro está pronto, mas estou lendo de novo. Eu termino de ler, sempre alterando. Eu leio de novo. Aí, por exemplo, o processo é daqui a pouco eu termino, eu mando para minha filha, altero, aí mando para um amigo, altero, aí mando para revisão. Esse processo demora meses. Só aí eu vou mandar para apreciação de uma editora. E a editora pode falar, não quero publicar. É, isso é um modo interessante. Sobre esse seu processo, esse livro, ele está encomendado? Ou você ainda vai apresentar? Nunca apresentei para ninguém, ninguém leu. Só minha filha, eu já contei a história para ela, ela sabe mais ou menos como é que é. Mas não tem uma encomenda mesmo. Você decidiu escrever esse livro, ainda você vai saber se... Você vai tentar. Não, ele fez. Sabe por que eu sei que ele vai ser publicado? Embora não tenha contrato, não tenha nenhuma garantia. Cara, tem uma coisa que eu aprendi a desenvolver, que é acreditar no que eu estou sentindo. Eu estou escrevendo esse livro há um ano e pouco. Não teria sentido eu ficar um ano e meio escrevendo um livro para não ser publicado. E eu não ganhei nada para escrever esse livro. Hoje eu fiquei pelo menos uma hora e meia nele. Ontem, uma hora. Amanhã eu vou ficar pelo menos uma hora nele. É mais ou menos na reescrita que eu fico, não mais do que isso. Cara, eu tenho dentro de mim a certeza que ele vai ser publicado.